O princípio está ajudando bastante, já fizemos várias tintas com eles. Ela poupa bastante tempo porque às vezes o próprio olho da gente acaba enganando, a gente fica olhando muito uma cor, parece que ela mesmo já não fecha e não fecha e ela dá uma direção melhor, né? E ela me dá uma segurança muito grande quando eu vou fazer um retoque, numa área de confronto, a gente faz a chapinha antes, né? E confronta com a peça original, aonde vai ser o reparo. E assim, ele dá uma referência muito boa, se a cor está batendo certinho e fora o adianto no dia a dia, né? Que a gente não fica dependente de casa de tinta. O produto realmente funciona, economiza tempo e o resultado é mais que o esperado. Tira diversas dúvidas como, por exemplo, se há necessidade de alongamento ou não. E também se um lado é diferente do outro. Assim você consegue mostrar ao seu cliente algumas coisas do seu veículo que antes ele não conseguia ver ou não notava. Muito top, galera. Se liga só. Está aqui as 20 bases indicadas pelo nosso mestre Koba. É pequenininho, mas cabe no bolso fisicamente e financeiramente. Pode confiar, galera. Tamo junto. Valeu. Ajuda muito, facilita na hora da correção da pintura. É muito bacana. Muito bacana mesmo o aparelhinho. O aparelhinho vai ajudar bastante a gente. Tда, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.